Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu ver aqui todo mundo. Olá. Todo mundo com a câmera fechada? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Manuela, para quem não me conhece. Ei, Áurea, tudo bem? Bom dia. Ei, Simone. Vou fechar aqui o microfone. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Bom, gente, eu sou Manuela, para quem não me conhece. Eu sou parceira do Mário, que é em Belo Horizonte. Sou psicóloga e trabalho com a Ilvido e com os Quatro Saberes desde 2017. Estamos entrando no quinto ano, no quarto ano de formação. E queria que todos... Ei, Lívia, bom dia. Que todos se sintam muito bem-vindos. Aqui vai ser um dia de uma aula de apresentação dos Quatro Saberes, um curso de formação, mas principalmente um curso de vida, que é um curso da sistêmica familiar, do alinhamento ancestral, das constelações familiares, do yoga, do ayurveda e dos valores humanos. Então, vai ser uma aula bem especial com o Mário. E apresentar a Ludi, que também trabalha conosco, Ludmila, advogada, também terapeuta. Oi, todo mundo. Muito prazer. Sejam muito bem-vindos. E vai ser um prazer ter todos vocês conosco nessa caminhada tão bonita. Isso. Então, vamos combinar. Então, todos vão manter os microfones fechados, né? Pra gente escutar o Mário direitinho, pra gente não ter nenhuma questão, né? Nenhuma interrupção durante a aula. E qualquer dúvida, vocês podem ir mandando, né? As perguntas no chat. E aí, né? Em alguns momentos, a gente vai passando pro Mário. A gente vai ter um momento também pra estar conversando. E é isso, gente. Vamos lá, né? Vamos começar. Mário, agora é com você. Vamos lá? Vamos. Olá a todos. Obrigado, Manu. De nada. Olá, queridos. Olá, bom dia pra todos vocês. Que alegria a gente poder estar aqui num dia de lua cheia. Hoje de manhã, bem cedo, participei online lá no Asha da Chudadarma, em Araguari, com o Dr. Ruguê. Um lindo Agnihotra, uma cerimônia muito especial. Hoje, esse dia especial de lua cheia me deixa ainda mais feliz de ser, mais uma vez, iniciar o nosso curso em dia de lua cheia. No sentido do esplendor, no sentido do viço, no sentido da cor, no sentido do brilho, no sentido do encanto. Eu vou começar essa aula, vou partilhar com vocês aqui uma tela, tá? Ok. Vou aguardar um pouquinho. Aqui a minha muda de aparelho. Ela tá me falando que não está escutando. Então, eu vou começar com vocês aqui, tá? Em um segundinho, a gente já vai começar, então, com todos. Bom, queridos, vamos iniciar dando uma espiada nessas informações que nós vamos querer trabalhar com vocês, tá? E qualquer situação, vocês podem passar no chat aí pra Manuela, particularmente pra ela. Ela vai orientando vocês, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindos todos. Estou bastante contente em poder estar aqui caminhando com vocês, podendo estar aqui olhando esse caminho abençoado de vida. Vamos iniciar pelo caminho dos quatro saberes, que foi o nome que nós encontramos por conjugar um conjunto de saberes antigos. Como é que eu os escolhi? Como é que a gente chegou nesses saberes? Como é que a gente trabalha esse conhecimento? A gente vai dizer isso, então, pra vocês agora. Como que a gente pode vivenciar um encontro de saberes, que é o que esse trabalho propõe. O nome As Sabedorias do Céu e da Terra. Curiosamente, este é um nome que foi dado pelas tradições antigas de muitos povos. Na cultura védica se chama o sanata na dharma. Essa ordem eterna, essa lei eterna, esse conhecimento ancestral, esses shwits, essa revelação divina, esse saber que vem do céu para a terra. Na cultura nossa, na cultura tupi, é chamado de aranduarekuaar, os saberes do céu e da terra. Essa conexão é representada pela árvore da vida, com raízes na terra e com seus galhos no céu. Essa ponte de comunicação, nessa imagem mítica da árvore da vida, que nutre este mundo, que sustenta este mundo, que protege a vida neste mundo. Então, nós vamos buscar esses saberes antigos, aqui nessa imagem bonita de Ganesha, revelando os saberes para os sábios de Assa. E esse sábio vai revelar esses saberes, então, para a humanidade. A mesma imagem da cultura védica nós vamos encontrar na cultura tupi. Um ponto que se expande nessas três dimensões. Vou recapitular com vocês, então. Se nós temos Yamandu, aquele que tem todos os nomes, mas nenhum sozinho o explica bem. Ele manifesta quara-se, a luz. Ele manifesta o sol, que manifesta, então, Tupã, que traz, então, para nós o som de Tupã, como a imagem do raio e do trovão. Primeiro o raio, o sol, depois o trovão e o som. Essas três imagens nos lembram daquele mesmo conceito de Brahma, Vishnu e Shiva na cultura védica. Então, estamos casando esses conhecimentos, unindo esses saberes aqui junto com vocês. E aí, então, quando esses caminhos foram me chegando, eu pude perceber que esse símbolo da árvore da vida perpassa em todos os povos. Aqui, a Divina Mãe Saraswati, o ser de sabedoria, a reveladora da sabedoria, a responsável para que esses conhecimentos venham à humanidade. Veja que a ciência, a arte, são sempre representadas por deusas femininas, nunca masculinas. Esse ser, preferencialmente feminino, a ciência, a arte, a sabedoria, isso caminha como feminino em muitas línguas. Então, aqui ela está debaixo da árvore, dos desejos, a árvore que realiza as vontades, chamada, então, Kalpa Vriksha, Kalpa Vriksha, a árvore dos desejos. E aqui para representar que os desejos maiores são realizados na sabedoria. Sem a sabedoria, nós tendemos a nos tornar seres diabólicos, pessoas que usam seus poderes mentais para dominar certos desejos, certos controles sobre a humanidade, é muito perigoso. Então, o saber é o controle de qualidade para desenvolver essa habilidade de atuar sobre a humanidade. Essa Kalpa Vriksha tem muitos nomes em muitos povos. Aqui, para os povos do Cerrado, é visto como Buriti. Olha que impressionante. Aquele que transita entre a água e a terra e o céu. Ele manifesta exatamente essa imagem da terra, mãe, a água, onde a vida acontece e o céu, pai. Ele dá essa imagem trina também desses três pontos que nós estamos olhando com vocês. O Buriti representa, então, na cultura antiga do Cerrado, essa árvore esplendorosa que nos conecta com o divino. Ela é vista, às vezes, como a própria encarnação do divino. Na cultura celta, então, na cultura de outros povos, você vai encontrar a árvore da vida. Esse símbolo de vitalidade, esse símbolo dinâmico, nutrindo os seres de esplendor, de inteligência e sabedoria. Hoje, há muitas descobertas sobre a inteligência das árvores e a rede de comunicação entre elas, que está surpreendendo a ciência toda. E aí, ela, então, é representada com esse esplendor, com essa beleza. Veja que impressionante. Esse símbolo maravilhoso da grande árvore da vida. Aqui, podem ver aqui embaixo, a mãe em terra gerando este mundo. Ela sustenta o planeta, ela abriga todo o planeta, toda a vida dentro dela. Essa é a imagem da árvore da vida. Aqui na cultura védica, então, Brahman, o inominável, como Yamandu na tradição indígena brasileira. O inominável, o infinito, o cosmo, o sem nome, manifestas em um ponto, como o Atma. E esse ponto será representado depois da sua manifestação como a luz. A luz na escuridão. E essa luz que se faz nas trevas, começa, então, toda a dinâmica evolutiva. E aí, vem agora esses saberes para que essa luz se manifeste nas trevas. Na tristeza, a alegria. Na morte, a vida. Sim. Na desesperança, a esperança. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Essa é a dialética. Essa é a grande experiência da evolução da humanidade. E aí, então, a gente pode observar com carinho isso tudo aqui. Agora, veja, então, que beleza essa outra imagem que eu trago para vocês. Aqui, o Sol. Aqui, o Sol. O que a NASA descobriu? Que o interior do Sol é oco. O interior do Sol é oco. E aí, dentro dele é um escuro enorme. E os sentidos encontraram um som dentro dele. Eu não sei se vocês conseguem ouvir esse som. Podem ouvir. Lúdio, me dá sinal. Podem ouvir, sim. Estou vendo. Escutem esse som. Mar, o seu áudio fechou. Vamos de novo, então? Esse som foi gravado pela NASA com uma frequência radiante do interior escuro do céu, do Sol. Olha que impressionante. Esse Sol é oco. Ele gera uma frequência sonora que lembra exatamente o quê? O OM. Infinitamente OM. E aí surge uma partícula que vai gerar o fóton. Presta atenção. O som gera a luz. E Deus disse, faça-se a luz. Na escuridão surge a partícula de luz. Essa metáfora é muito impressionante. E agora, cientificamente visualizada. Não mais como um mito, mas como uma realidade da existência da luz do universo. Então, quando o nosso índio vê um palipalantos, eles chamam de chuveirinho no ferrado. Essa é a flor do chuveirinho. Quando eles veem essa flor, eles consideram o esplendor divino, o Sol manifestado. Tanto, onde há o palipalantos, é interessante que essa planta tem esse nome grego, palipalantos. É a única planta que eu conheço no Brasil, que o nome dela está em grego. Você sabe que todas as plantas são assinadas em latim. E ela mantém o nome grego original, que o nosso índio chama de palipalantos. E o grego chama de palipalantos. Dizem que houve encontros antigos entre eles. E aqui nesse saber, então, do palipalantos, nasce em terra sagrada. Ele manifesta exatamente em lugares molhados do cerrado, a luz do sol. Ele fica bonito assim, bem solar, bem a expressão do sol. É uma imagem visível do que a NASA enxergou dentro do sol, que nós mostramos a vocês. Então, olhando para esse casamento de saberes, é que nasceram os quatro saberes. O Yoga, o Ayurveda, o Yoga, o Ayurveda, as constelações familiares, a sistêmica familiar, que eu traduzo junto com o alinhamento ancestral e os valores humanos. É o que nós vamos ver com vocês agora nessa aula inicial, como que isso se presenta para cada um de nós. Podemos ir, então? Então, eu quero pegar inicialmente esse texto do Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad diz, Segure o arco das escrituras. Coloque nele a flecha da devoção. Bhakti. Shada. O fervor devocional. Não faça sem fervor. Não assista essa aula sem fervor. Não vá preparar sua comida sem fervor. Não vai cuidar do seu corpo sem fervor. A vida vai perdendo sentido. O automatismo. O habitual. O cotidiano. Vai ficando muito estranho. Vai tirando o encanto da vida. Vai desencantando as coisas. Então, o índio vai colher o pequi. Corta o pequi. Ele vê um pedaço de sol lá dentro. Olha que impressionante. Um pedaço de sol. Revestido de várias estruturas. Que ele simboliza a criação. Então, ele colhe o pequi. Como o cristão devoto na igreja católica pega a sua hóstia. Igual. Ele não colhe o pequi como a gente pega uma fruta e come distraídamente. Ele coloca o fervor em cada movimento. De cada flecha que ele lança no universo. Procure observar a flecha que você está lançando em cada momento da sua vida. Tensione a corda da meditação. E acerte o alvo. O ser. Aquele ponto que eu mostrei para vocês lá atrás. O atma. O purusha. Acerte o alvo. Você mesmo. O mantra. O som sagrado. O nhen porã do nosso índio. Nhen porã. A palavra sagrada. Nhen. A palavra. Com porã. Com a partícula da energia divina. De Tupã. Do som de Tupã. O mantra é o arco. O aspirante é a flecha. O ser é o objetivo. Lembra que não há mantra maior do que o som da sua própria respiração. Sol. Ham. A própria vida é o mantra. Estique agora a corda da meditação. E atingindo o alvo. Seja o único com ele. Nesse momento. Eu encontrei. Essa ressonância. Entre as duas coisas. Então eu costumo chamar que esse encontro. É o encontro da índia com o índio. Hum. O encontro dessa imagem indiana. De Shirama. Podemos representar também com outra divindade. Peguei esse guerreiro. Lá do povo indiano. E o nosso índio. Que aliás tem esse nome índio. Porque acharam que tinham chegado na índia. E aí então esse encontro. Esses saberes ancestrais. É que me levou a chegar aos quatro saberes. Esse encontro. Essas duas tradições. Então eu costumo brincar que eu encontro a índia com o índio. Que me trouxe para cá. Para estar com vocês. Aqui estão então os quatro saberes. Aqui representada a sua orientação dos quatro cantos. Na direção do leste. Na direção do sul. Na direção do oeste. E na direção do norte. Pegando então o leste. Nós traduzimos como sendo o elemento fogo. O sol nasce no leste. Para nós é o fogo. Daqui seguimos então para o sul. Elemento água. As águas estão no sul humano. Lá em nosso ventre. Então tem essa imagem do sul. No oeste o elemento terra. Para onde o sol se põe. E se põe sobre a terra. Onde o dia termina escureto. Sobre a terra. Simbolo elemento terra. E portanto os ventos no norte. Que os bons ventos do norte. Que os ventos do norte te guiem. Essa é uma imagem muito bonita. E aqui viveremos então essa jornada. Integrando esses quatro elementos. O quinto elemento que é o espaço. Que está aqui representado pelo shiryantra. Conectando todas essas dinâmicas da natureza. Aqui está o akasha. O éter. Ou o espaço. Como nós o chamamos aqui da tradição do yoga. E assim surge então. Então integrando esses quatro elementos no seu próprio centro. Onde você pode ser tornado então uma experiência de vida. Nós precisamos de integrar isso tudo na dinâmica de vida. Pela consciência. Pela atitude. Pelo pensar, pelo sentir e pelo agir. Vamos aprofundar daqui a pouco nisso. Não resolve ouvir. Não adianta muito sairmos inspirados de uma cerimônia. Você vai ter que executar aquilo na consciência. Vai ter que traduzir aquilo. Fazer uma tecelagem demorada. Coloca as emoções. Coloca a cheirada ou fervor. E executa. Sem essa experiência. O sentido da vida humana. Fica fragmentado. E essa é a grande tarefa desses quatro saberes. Harmonizar então cabeça, tronco e membros. Em cada um de nós. E aí então podemos olhar para essas dinâmicas integradas. Nessas teias todas. E eu quero estudar essas dinâmicas com todos vocês. Lembrar que no final da aula teremos tempo então para tirar suas dúvidas. Anotem-nas. E depois da aula nós vamos conversar um pouco sobre os temas que vocês queiram ouvir. E aqui estamos nós novamente então no leste. No leste eu trouxe o yoga. Para nós caminharmos juntos. A Shudadar Mandalan é a escola que eu participe. Dentro dela estudei o Shudaraja Yoga. Com o Dr. Ruguês, o Aminara Nanda. E aí eu percebi. Exatamente aqui. Observem esses quatro cantos. Satyavachana, Arrinsa, Loka Kaincária, Dhyana. Eu fui percebendo que esses quatro estruturas, quatro fundamentos dhárbitos da tradição Shuda. Me levavam exatamente às compreensões do yoga, do Ayurveda, do sistema familiar dos valores humanos. Aí eu fico chegando e estudando todas as estruturas do próprio yoga. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Aqui no oeste, Karma Yoga. Aqui no sul, Bhakti Yoga. Aqui no leste, Yana Yoga. No norte, Iraja Yoga. Eu percebi que as quatro traduções do yoga eram por si só a reunião desses quatro saberes. Então foi onde a gente foi dando mais visibilidade a tudo isso. Trazendo então para vocês organizar dentro dos quatro saberes. O yoga é para nós o fundamento do leste. Ele vai trazer para nós a compreensão, a luz da vida. O sentido existencial da vida. Aqui ele leva todos os nossos caminhos religiosos. E nos entrega bem no caminho religioso que você traduziu para você. O quinto passo aqui dentro, representado por esse meditador, é exatamente Bhavana, a unidade, integrar todas essas dinâmicas. Como nós trouxemos isso da tradição Shuda. Aqui está o símbolo da Shuda Dawa Mandalã. Dentro, Om Namor, Narayana. Para a gente poder olhar que esse é o caminho que nós seguiremos. O caminho Shuda da tradição do yoga. Perguntaram em qual é a linhagem do yoga. Todas. Ela traz a síntese de Patanjali. Ela traz a síntese dos mestres Shuda para nós. Ela traz esse caminho do Bhagavad Gita. Para que a gente possa ter esse yoga, uma compreensão mais exata do sentido de viver a vida. E como funciona, mas podemos assim imaginar, a nossa aula de yoga. Uma dinâmica do yoga que nós executamos no dia a dia nosso. Primeiro, primeira parte de uma aula de uma hora e quinze, uma hora e meia. Nós começamos com Virya, os estudos. Toda aula nós iniciamos com os estudos. Em seguida, vamos praticar Asanas e Pranayama. Vai mais uns 45 minutos. 15 minutos de Virya, Asana e Pranayama, 45 minutos. E aí nós temos mais 15 minutos, 20 de aula de Nidra e Dhyana. Nidra são as visualizações de poder, sonhar, inteligenciar o que deve ser bom para nós. E aqui aplicamos, claro, Laya Yoga, que é a experiência, então, de viver um relaxamento profundo pelas suas dinâmicas terapêuticas. Em Dhyana, a meditação, nós também incluímos mantra. Toda aula nossa, iniciamos com mantra, encerramos com mantra. Frequentemente, iniciamos com sahaná e terminamos com gaya, primanta. E aí segue as dinâmicas de cada aula. Essa é uma estrutura da aula. Então, Virya, estudos, Asana, a parte física, os exercícios, ok? Muito bem. Os Pranayamas, as dinâmicas de controle do Pran, da energia vital. Nidra, as visualizações de poder. Dhyana, a meditação. Essa é a estrutura da aula, Shuddha, que nós seguimos aí com vocês. Aqui uma imagem de nossa sala de aula, praticando aqui o Nadi Shodhana, o Pranayama, em duas dinâmicas diferentes, duas aulas diferentes, ok? Para vocês possam ter essa dinâmica. Aqui algumas cenas da aula, em que nós estamos vivendo alguns momentos do nosso cotidiano de aula, ok? E aqui temos também uma aula lá no Vista da Serra, em Belo Horizonte, onde acontece a formação, parte da formação. Um dos momentos da nossa aula de Shudharaja Yoga. Uma cena muito bonita, um lugar muito bonito, onde acontece parte das nossas aulas. Tomara que vocês possam estar conosco. E aqui nós seguimos agora para verificar a aplicação dessas aulas em muitas dinâmicas. Primeiro, toda sexta-feira mantemos a prática do Gayatri Mantra. Entusiasmamos os alunos para praticar o Mantra. Aqui é coordenado pela Heloísa, com as crianças, e todas as sextas, às 18 horas. Uma prática que está há anos acontecendo, com um efeito, uma dinâmica muito bacana. A gente pode sentir em todas as pessoas. Ontem nós praticamos, foi muito bonito. Práticas de natureza. Viajem com os alunos, viajem para experiências, para estarem em contato na natureza. Aqui é uma experiência em Araxá. As nossas rodas, nossos trabalhos, as nossas dinâmicas, que a gente vai levando o Yoga para a gente executar uma experiência mais poderosa juntos. Está certo? E compreendemos como os púdias conversam com a mente da gente. Como que as cerimônias ajudam a mente a traduzir os signos, os símbolos, para elas se ancorarem na dinâmica mais profunda da vida. Aqui é uma roda de cura, uma roda do fogo, aqui em casa. Muito bonita assim. Já vimos várias. Aguardando o momento dos reencontros, para fazer novamente. Uma outra experiência muito especial do Yoga. Sempre ligamos ao Karma Yoga. A experiência de Dana, da caridade. Desenvolver Daya, a compaixão. Essa é uma dinâmica que nós executamos em muitos lugares. Aqui, em especial na Casa do Caminho em Araxá. Onde realizamos um trabalho assistencial, um trabalho de ajuda humanitária maravilhoso. Ok? E aqui está uma parte da equipe, de professores. Para vocês terem o rostinho da gente aqui com vocês. Ok? Sempre orientados, norteados, pela Shandarra Mandalã, nesses conhecimentos. Vamos para o sul? Agora, no sul, vamos estudar, portanto, as águas que curam. Simbolicamente, como aquela serpente do Caduceu. Um dos símbolos das ciências farmacêuticas, das ciências médicas. Ou bastão de hermes. Que é a serpente com a sua água. Veneno e antídoto. A água que intoxica e a água que nos cura. Essa é uma razão porque nós realizamos sempre os cúdias. As cerimônias da água para a purificação. E a gente poder purificar a nossa saúde. Daqui a pouco falarei um pouco mais sobre isso. O Ayurveda. A arte da ciência da vida longa e feliz. Aqui, na nossa prática, nos quatro saberes, nós damos importância aos fundamentos do conhecimento do Ayurveda. Aqueles fundamentos que nos ajudam a ter uma vida com mais qualidade. O domínio dos elementos, das ervas. O domínio da nossa disponibilidade, segundo a nossa astrologia pessoal. Os olhos essenciais. E, é claro, as técnicas terapêuticas que nós utilizamos para executar a saúde, segundo a Ayurveda. Uma ciência milenar completa. Os seus textos de 5 mil anos. Podemos citar os dois mais importantes que a gente segue. Que é o Tiaraka Samhita e o Sushuta Samhita. E outros vários livros. De Nargadjuna e os mestres atuais que nós observamos. Temos a honra de ter tido esse contato há muitos anos atrás. Da primeira vez a palavra Ayurveda com o Dr. Ruguê. O que é isso? E, quando eu descobri o que era, eu fui destinar a sala de aula, a aula de física, para buscar a saúde e para a educação. E aí, cheguei ao Ayurveda. Neste momento, essa experiência da Ayurveda vai trazendo uma dinâmica de poder você mesmo construir as suas regiões de saúde, a sua rotina diária. Nós damos mais importância aqui no Xamana. Xamana que é as purificações, as nutrições, as limpezas básicas, nos dando recursos de saúde. Aumentar a imunidade, aumentar a consciência, aumentar ânimo, melhorar o sono e a disponibilidade para o relacionamento. Então, essa é uma cena que a gente está mostrando para vocês. E aqui uma outra cena muito especial, onde nos nossos cursos vamos, então, treinar vocês para aprender esses domínios fundamentais. Nosso curso é fundamental. E quando o aluno quer aprofundar muito mais o que nós vamos oferecer, você vai ser encaminhado lá para as aulas com o Dr. Ruguê, lá no Asha, online e presencial também, lá em Araguari. Mas você sair certificado, trabalhar já com as terapias básicas, as técnicas de massagem, as artes de manipulação dos olhos, trabalhar com as energias corporais, e assim segue. Então, essa é uma imagem, só para vocês terem, então, uma ideia dessa visão sintética que nós trabalharemos aqui junto com vocês nesse curso do Ayurveda. E ele é exatamente o que eu posso fazer para estudar o sono. Eu conheço muitas práticas de saúde, essa me impressiona muito, muito mesmo. A coquinha no sul, para a purificação das águas, para a cura da criança ferida e nos tornar pessoas mais felizes. Então, esse é o capítulo do Ayurveda com vocês. Podemos seguir, então? Sim? Vamos para o oeste? O oeste, portanto, no sol se põe. Elemento terra. Então, para nós, as ordens familiares, a ordem sistêmica familiar. E tudo começou com este trabalho que eu nomeiei, de alinhamento ancestral. O alinhamento ancestral nasce. Quando eu conheci o Sanatana Dharma, e quando eu conheci a sabedoria do povo indígena, em especial o Aranduara Kuaá, eu fiquei pensando, isso tem que estar na cultura do nosso povo. e comecei a me reunir com as avós mineiras, nas montanhas, nas casas, nas igrejinhas, e depois em outros lugares. E fui compondo que essa sabedoria fazia parte de nossas avós, um pouco dispersa, às vezes um pouco inconsciente. Por exemplo, as nossas avós sabiam utilizar muitas práticas ayurvédicas, como, por exemplo, as diarreias, os viretianas, fazendo com óleo de rícimo. Eu lembro dessas práticas de nossas avós, e vocês vejam que perguntei onde eles aprenderam. E elas me contaram que a avó dela, imagina bem, uma avó de 80 anos, a avó dela havia aprendido com um índio, que falava uma língua muito estranha. E depois ela me contou isso. Como que esse índio tinha uma mala, e carregava medicamentos? Boa, não parece com um índio brasileiro. Então, aqui é índio, de indiano. Porque antigamente não tinha a palavra indiano. Vocês compreendem bem? Só existia a palavra índio, aquele que nasceu na Índia. Vocês entendem bem? O único povo que tem a palavra indiano somos nós. Em todos os povos do mundo que nasce na Índia é índio. E para diferenciar do nosso índio, acabamos em português sem criar a palavra indiano. Então, nossa avó não disse que passou um indiano, ele passou um índio, porque era o nome que essa tataravó tinha. E esse cacheiro viajante ensinou como fazer o óleo de rícino, como que a mamona, que é altamente tóxica, duas sementes podem matar uma pessoa, como que essa substância pode se tornar tão curativa. Hoje mesmo estou acompanhando algumas pessoas que estão fazendo viretina, estou aqui dando assistência, tomando os óleos lá nas suas casas. Eu estou acompanhando esse tratamento. Então, eu fui notando que esses conhecimentos faziam um par, mas também os conhecimentos sobre as ordens familiares, as leis para a vida familiar. E eu nomeei esse trabalho, então, de alinhamento ancestral. Descobri que era possível modificar essas dinâmicas, acompanhe. Eu descobri que era possível nós termos o passado. Então, o passado e o futuro podiam ser integrados em cada um de nós. Nós tínhamos, então, agora estruturas para modificar o passado. É modificado o passado. Porque ele pode ser modificado na consciência. Então, aquele grito não te incomoda mais. O que não é perdoável, é perdoável. É perdoável. É possível mudar aquela estrutura de uma tal maneira que não atua mais no seu psiquismo. Lembra, por exemplo, da dor do espinho do pé que você pisou quando você tinha cinco anos. Está resolvido. Não atua mais em você. Compreendem isso? Então, esse é um caminho de curar essas histórias, essas ordens familiares. Aqui está eu na minha sala, onde a gente atende, então, online, com alinhamentos estranhos e as constelações familiares, com pessoas do mundo todo e com resultados muito tocantes. É impressionante que a pandemia nos mostrou isso, né? Essa é uma prática que eu realizo há muitos anos, há dez anos, mas agora a pandemia permitiu que as pessoas sentissem que o online também é proximidade. É uma questão de consciência. É uma questão de posicionamento de consciência. E aí nós nos sentimos perto, nos sentimos conectados, nos sentimos verdadeiramente integrados. E a experiência que eu vivo, meus amigos, é muito tocante. As pessoas choram igual, sorriam igual, se emocionam igual, como se estiverem presente. É muito especial. Quem já participou sabe disso. Então, aqui nós estamos vendo, então, os caminhos para ordenar a nossa vida familiar, que é o fundamento para a gente poder existir. Tudo começa onde? Na reverência à nossa mãe. Claro que essas duas amigas os meus queridos autorizaram a colocar a imagem delas. E, então, aqui essa é a cena fundamental. Todo esse trabalho começa com a reverência à mãe. Nossa mãe é o centro desse trabalho. Tomar nossa mãe. Tomar-lhe a bênção. Tomar tudo. O modo como ela fala, o gritado, o escridente, o agradável, a voz doce, a gentileza de manhã, a grosseria, o bate-porta, não bate-porta, como ela prepara, não prepara bem as coisas de nosso pai. Tudo o que veio dela, nós tomamos plenamente com amor em nosso coração. É um sim total à vida. Só está ela e nós. Veja que as imagens atrás são várias pessoas que vão fazer a mesma cerimônia, mas que naquele momento só está você e sua mamãe. Aí está a sua totalidade. Todas as mães são grandes para cada um de seus filhos. Tomar nossa mãe, essa é a mística maior da vida. Ela nos leva a nosso pai. Sem nossa mãe não temos um pai. Ela é a única pessoa com o poder de nos dar um pai ou nos tirar. Ela tem essa força de nos ensinar a amá-lo ou a desprezá-lo. Se ela nos ensinar a amar nosso pai, nós temos mãe, a terra, a vida, nós temos pai, o céu. e aí surge uma imagem impressionante. Já observaram que contemplar o céu daqui da terra ele é azul? Contemplar a terra lá do céu a terra é azul? Um dá ao outro a mesma beleza, o mesmo poder? Então, há que vocês podem imaginar nessa imagem, então, quando essa mãe vivencia essa prática com esse filho e é claro que esse moço dá um salto em sua vida, se organiza profissionalmente, casa, tem filhos e essa é uma experiência linda que eu pude viver, o crescimento dessa família com muita alegria no meu coração. como encontrar essas ordens? Como estabilizar em nosso coração essas ordens? Quando eu percebi esse caminho, eu vivia essas práticas dentro da Fundação Peirópolis. Eu era aluno, logo depois fui convidado como professor. E aqui está, na verdade, uma grande amiga, Maria Tereza, da Fundação Peirópolis, uma mãe de todos nós, uma sábia. E nesse momento, então, eu pude começar a compreender qual era o caminho de volta para casa. Aí dei esse nome a esse trabalho, De Volta para Casa. E aqui nós vamos estudar, tornar isso uma ferramenta terapêutica para que todos vocês possam utilizar isso em seu caminho. Vamos aplicar isso em alguns lugares agora, aqui está eu e a Luísa, minha esposa, que foi ela que pôde me ajudar a me tornar pai e poder falar isso de uma maneira muito especial. Quando eu compreendi isso, olha, eu não sabia ainda como era viver essas experiências, porque eu tinha isso filosoficamente, eu escutei das avós, e aí eu queria experimentar isso, mas não sabia como. Bom, agora eu sei, é só basta ter uma mulher e ter filhos para você compreender a profundidade de como que o impossível é possível. Isso é muito impressionante. A família é uma improbabilidade da certa. é muito choque de contraste no atual nível de evolução e no atual nível desequilíbrio dos doshas. Um vata com um pita, um pita com um cafa, um vata com um cafa, um querendo voar, um querendo só de terra, um só quer abraçar, outro só quer escapar. Então, vocês podem imaginar a profundidade que é esse encontro para a vida nossa. E esse trabalho, então, vai nos levar a poder ensinar isso a outras famílias e vivenciar isso mundo afora. Então, aqui essas práticas nas rodas de cura, aqui a gente vivenciando essas dinâmicas pelo Brasil, por vários lugares, levando esses trabalhos de compreensão de como essa ordem, um avô, passa para o seu filho, o seu filho passa para o seu filho e isso vai mudando as ordens, as dinâmicas de vida nas suas famílias. Essa é uma cena de um neto com seu avô e aí poder estabelecer essa grandeza de seguir adiante o nome da sua família. Aqui quero contar para vocês que parte do resultado de todos esses trabalhos que nós realizamos no Aio Vida e nos Quatro Saberes se transformam em ajuda benéfica, beneficente a muitos povos, a muitos lugares. Nós estamos apoiando uma rede de trabalhos assistenciais, de beneficência, de colaboração, de solidariedade na África, na Venezuela, na Índia, no Brasil, em muitos lugares. Aqui é uma cena em que a gente está levando alimentos e recursos financeiros para essa escola, mas nós damos preferência em apoiar os programas de educação. E quero contar para vocês pela primeira vez que já são centenas e centenas de milhares de reais que já conseguimos nesses 20 anos alcançar essa rede de ajuda com milhares de pessoas alcançadas. É muito bacana isso, poder contar isso aqui para vocês pela primeira vez. Esse é um trabalho que isso acontece simultaneamente. Toda essa rede de prosperidade, de cura, alcança aqueles que estão à margem das ajudas. E nós fazemos isso juntos com muita felicidade. Ok? Então, aqui, nesse conhecimento antigo, eu pude começar a organizar esse saber. Esse caminho chamado Pitri-Paksha, que são ritos chamados Shraddha, fé, que tem toda uma estrutura de compreensão da ordem ancestral. Quero que vocês compreendam aqui, onde está escrito Pitri, esse Pitri. Aqui, significa, então, nossos ancestrais, nossos antepassados. Lembrem-se, para nós, não é apenas a imagem de vovó, de vovô dos nossos bisavós. Pitri significa toda uma estrutura, um campo de uma realidade espiritual presente em nossa vida. Esse campo, esse plano chamado Pitri-Loka, como nós estamos aqui em Burro-Loka, no mundo físico, há um plano intermediário chamado Pitri-Loka, onde a força ancestral, a memória, vai continuar atuando sobre nós. A memória, os incompletos, os karmas, as respirações, as bênçãos, a fé do povo ancestral da humanidade vai nos influenciar. Aí nasce a criança que nunca viu aquele avô e a avó diz, olha, ele bebe igual a avô dele, dorme igual o avô dele, fala igual o tio dele que nunca conheceu. Então a gente vê que é um campo, uma ordem que influencia. E aqui o sábio Agásquia, que é um dos sábios, um dos sete sábios, um dos sete anjos, como fala a Bíblia, que governa os sete mundos que nós habitamos nessa compreensão do Yoga, que vamos aprofundar isso com vocês. E olha que impressionante, somos descendentes dos fluidos de nossos ancestrais. O nome é Tarpana. Essa é uma das razões pelas quais fazemos, por exemplo, a prática do Yoga Sanda, Yoga para a Saúde, a purificação da água, tomar água consagrada, reorientando a purificação do nosso sangue, as ervas, os ritos, os samskaras, para que tal procedimento não chegue até aquele neto. e essa é uma razão que eu admiro muito o Hellinger, porque ele compreendeu esses fundamentos observando os grupos que ele foi trabalhando e chegou a essas ordens que ele chamou, então, das três leis ou as três ordens que fundamentam as constelações familiares. Vamos estudar isso profundamente com vocês no tempo certo. Mas aqui estão duas muito importantes. Herdamos completamente nossos fluidos, nossos ancestrais, por isso que a hierarquia é tão importante na vida familiar. Quem não está pronto para receber não está pronto para doar. Aí entra a ordem do dar e receber. Olha que impressionante. O equilíbrio entre dar e receber nas relações familiares. Como acontece isso? Como que é entre os pais e os filhos? Entre o casal? Entre nós e nossos pais? E aqui surge toda uma sabedoria que faz com que a vida entre em ressonância e em harmonia e em poder. e vida. Então, esses são os cestos antigos que fundamentam a sabedoria. Essa é uma cena maravilhosa na Índia. Aqui o primeiro-ministro Narinda Modi, atual primeiro-ministro, reverenciando a sua mãe. Todas as culturas têm a reverência à mãe. Todas. Mas a cultura desse povo de reverência à mãe é impressionante. É realmente admirável. Admirável. não existe lá de manhã. E aí, mãe? Bom dia. Valeu? Não existe isso. Ô, mãe, tô saindo, falou? Não existe isso. É uma reverência pra começar a vida, pra sair, tomando a benção da mãe e seus pais, mas a mãe em primeiro amor. Sempre. E aqui eu quero, então, ver com vocês esse belo Gaiatry, Pitre Gaiatry de pelos antepassados, mas eu vou direto na tradução com vocês, pra gente poder sentir esse caminho ancestral de cura que levou o alinhamento ancestral e aí me levou a Hellinger, me levou às constelações familiares que eu vi que aquilo era profundamente harmonioso e isso vai fazer agora 21 anos. São 21 anos do alinhamento ancestral, 20 anos da irvida e a gente podendo celebrar isso com vocês. Não é bonito? Isso, 21 anos. Não é exatamente agora, não é exatamente agora em junho. A gente está celebrando março, não é março? Que é mais ou menos o equinócio que a gente começou esse trabalho. Foi em março quando apresentei pela primeira vez esse trabalho publicamente, com coração na guela, porque não cabia em mim de tanta felicidade. Eu pensava como que depois de tantos anos eu ainda posso aprender coisas tão impressionantes assim. Depois de conhecer tantos conhecimentos que eu já possuía, fiquei muito impressionado quando eu cheguei a esse trabalho. vou traduzir esse gaiat para vocês, com vocês. Leiam junto comigo, é claro, eu vou ler sozinho aqui, você está acompanhando aí no coração. Mas nós não vamos ler não, tá bom? Nós vamos sentir, nós vamos dedicar como um xerada, como uma expressão de devoção a eles. Combinado assim? Vamos fazer isso de uma maneira bonita. Vamos juntos aos nossos amados ancestrais, a nossa reverência, ao poder divino que nos alcança. Através de sua existência, ações e vibrações de luz e amor para com todos nós que habitamos este tempo na vida material. na vida física, nós nos refugiamos em sua proteção, amados ancestrais. Nossa inteligência se ilumina de sabedoria. Nosso coração está irradiante de amor. que nessa vida possamos ter todos os recursos para executarmos o nosso propósito. Aqui e agora, todos os nossos avós e ancestrais são louvados, honrados com nossas homenagens plenas de gratidão. A árvore da vida agora é uma conexão entre o céu e a terra, onde os galhos iniciais é o plano ancestral. É interessante que na simbologia da árvore da vida, as raízes estão no céu e os galhos na terra, no mito ancestral. A gente vai ver isso mais tarde. Ancestralidade, compreendam bem, então, não é só um carinho com a nossa vovó, com o nosso vovô, com o nosso bisavó. Ou tem aquelas árvores genealógicas com nomes antigos que eu tenho mais ou menos afinidade com aquilo. Não. Encontrar a ordem ancestral é mais importante do que o nome das nossas famílias. Sem encontrá-los em nosso coração, vira apenas um livro na estante da família. Ancestralidade é um dos poderes que sustentam, que sustenta a árvore da vida. Ancestralidade é um dos poderes que sustenta a árvore da vida. Guarda isso. Na tradição védica, Durga, a negra, Lakshmi, a vermelha, Sarasvati, a branca, Lade, as três raças, negra, vermelha e branca, que estrutura o fundamento da vida. De novo, a adoração à mãe. Aí eu encontrei na tradição brasileira, na tradição cristã, ocidental, a negra, Nossa Senhora Aparecida, a vermelha, a de Guadalupe, a branca, temos tantas, mas escolhi Nossa Senhora de Fátima, que é a mais próxima de Sarasvati, que é a que revela a arte e a sabedoria. Então, de novo, a composição das três raças que vai inaugurar exatamente esse nosso povo. Chegamos aqui, os vermelhos estavam, e aí vieram os brancos e os nidos. E aí compõe toda essa composição. E aí surge depois, a gente pode compreender isso de maneira das milhares de peculiaridades que deriva disso. Mas esse conhecimento revela essa compreensão da chacta e da energia divina para ela se estruturar em nós como nós mesmos. Em nós mesmos, ela é o pensar, o sentir e o agir. Mais ou menos assim, vamos lá, o pensar, a branca, o coração, o sentir, a vermelha e as mãos que mergulham no barro e transformam em vaso, em preciosidade, o agir. Então, voltamos à nossa antiga aula de ciências do sexto ano. O que é o ser humano composto de cabeça, tronco e membros? De pensar, sentir e agir. São essas três imagens da compreensão da energia divina quanto mãe divina. Sim, o pensar, a branca, o sentir, a vermelha, o agir, a negra. Essa é a composição de quem nós realmente somos. E todo esse projeto dos quatro saberes é para vivermos o trippura sundare, a purificação do pensamento, a purificação das emoções que ocupa, que ocupa um 70% de nós. Porque essa emoção está ligada às águas, 60, 70% de nós, água. Imagina um carro, então, um carro fortinho, gordinho, quanta emoção, quanta água, quanto componente emocional. É todo amor, tudo nele é amor. Então, essa complexidade de equilibrar os líquidos em nós, que nos levam para lá e para cá, a deriva no oceano da vida. E aí que entra o mantra Manas, Sabadjare, para a gente equilibrar essas emoções, esse oceano da vida. E aí, nós estamos, então, caminhando nesses quatro saberes e aí chega essa compreensão maravilhosa. Nossa mãe nos deu um pai, terra e céu. Toda mãe é bendita. Todo pai é bendito. Todo fruto deles é modesto. Nunca mais direcione aos pais de um filho como sendo ruins para ele. Nunca mais. Essa é uma linda imagem da tradição da Índia, a saga da família, Shiva, Bhavati e o filho Ganesha. Esse é o símbolo de toda divindade, de toda extensão da compreensão do divino na Índia, numa sagrada família. Lembram? A família é a grande instância de experimentar o sagrado. É o começo de tudo isso. Sem aqui, o sagrado é filosófico, ele é conceitual, ele é abstrato e sem aplicação real. Aqui na tradição cristã, na tradição bíblica, a sagrada família em todos os seus povos. Aqui vocês podem admirar, olhar com admiração essa imagem impressionante. O pai trabalhando, a mãe ensinando o filho, os primeiros alfabetos do espiritual, dos livros sagrados. Essa é uma imagem sempre muito tocante. Podemos prosseguir, então? Chegar agora onde? No norte? Chegar, então, no quarto saber que compõe isso toda, quando me encontrei com o Sátio Açaibaba e a minha primeira experiência foi dentro da Fundação Perópolis. Não foi onde ouvi dele pela primeira vez, mas foi quando, pela primeira vez, alguém me falou sobre ele e me levou aos valores humanos. Essa pessoa é Marilu Martinelli e aqui está conosco uma das pessoas muito queridas, que é a Raquel Alves. E a gente pôde começar isso aqui juntos. E quando eu conheci esses saberes, que em nosso coração, isso existe lá dentro como realidade de quem nós somos, não no que nós nos tornaremos. Não é quem seremos, é quem somos, o ai, mas se é quem nós somos, que tempo estamos perdendo em ser quem nós não somos? Por exemplo, na retidão sermos o incorreto, na verdade a mentira, na não violência o violento, no amor à raiva, na paz, à ansiedade. O que está ocorrendo conosco? Essa flor fechada e aí há toda uma metodologia dos valores humanos fundada no yoga, no Ayurveda, nas ordens sistêmicas da minha. E aí esse tripé sustenta esses valores para que eles possam se revelar e virem para nós como algo que traz unidade entre todos os conhecimentos antigos, todas as compreensões antigas. Aqui essa sarva dharma, sarva todas as religiões, todas as tradições espirituais encontrando sossego em nosso coração. Aqui então um pouco de apresentação dos valores humanos pelo Brasil por vários lugares por aí afora. em empresas, em organizações, em encontros de mulheres, mulheres de negócio. Aqui é uma experiência muito bonita. Depois de um trabalho longo nessa escola, aqui nós somos um ponto culminante entre que a mãe e a professora vão massagear os filhos numa aula especial, num encontro especial na verdade, em valores humanos. Esses pais fizeram alinhamento ancestral comigo, as crianças fizeram alinhamento ancestral comigo, de volta pra casa e agora essa criança sendo tocada pela mãe e cuidada e sendo de novo apreciada como vida. Sabe aquelas crianças que pelo corredor ficam dando um tapa uma na outra, morrindo uma na outra, não são tocadas por seus pais. E vocês podem compreender porque não são tocadas por seus pais. É fácil compreender isso. O que acontece nessa experiência aqui? O que está acontecendo exatamente? Quando você olha, para essa criança, vamos imaginar quando ela nasceu, alguma cunhada, algum cunhado disse assim, nossa, é a cara do tio Virgílio, exatamente aquele que a mãe não gosta. Compreendeu o que vai acontecer agora? Essa mãe inconscientemente tem um obstáculo entre ela e o filho, a imagem do cunhado ou do irmão ou do tio que ela não tem intimidade. Aqui nós estamos trabalhando a cura dos obstáculos no toque entre a mãe e seus filhos. Para que eles voltem a ser filhos, possam ser cuidados, amados, protegidos. Trouxemos para parte o poste da paz e aqui estão os meus filhos ainda pequenos e uma das práticas maravilhosas o poste da paz implantado pela Unesco em vários lugares e aqui é o Detalembrado que nós implantamos também lá na Fundação Perópolis e aqui em Patos de Minas na Praça do Centenário e com muitas propostas maravilhosas em novos humanos, caminhadas pela paz em vários trabalhos e essa experiência maravilhosa em fazendas, fazendas com 800 mil funcionários dentro da colheita e uma fazendeira nos contou algo muito especial depois desse trabalho, essa produtora rural, ela depois da experiência do alinhamento ancestral, dos valores humanos na fazenda, naquele ano da prática que nós vivemos lá com ele, a fazenda registrou, ela mapeou e apresentou num encontro interamericano de mulheres de negócio que depois de vivenciar as ordens ancestrais, os valores humanos, eles tiveram 20% menos máquinas estragadas naquele ano nas colheitas e nenhum caso de picada de cópia, na colheita de batata, nem de café, muito impressionante, então são experiências maravilhosas aqui na escola, aqui o ponto culminante entre pais e filhos também, trabalhei com os pais, trabalhei com os filhos e agora eles estão se encontrando com um trabalho maravilhoso, os quatro saberes, quatro luzes que nós estamos levando para vários cantos da terra. Quero que vocês tenham isso, então, dessa maneira. Por que conjugar esses quatro saberes? Porque pessoas curadas curam pessoas, pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas paralisadas paralisam pessoas. Por fim, quem eu sou e como eu estou interferem no mundo das pessoas ao meu redor, gerando menos vida ou mais vida. Aplicando isso em nossa vida, a felicidade gera lucro, o lucro gera felicidade. Esse é o fundamento para a gente ter uma vida mais saudável neste mundo e essa é a razão pela qual esse curso está sendo levado a você dessa maneira com uma bênção que se espalha pelos cantos da terra. Quero então terminar essa aula dizendo para vocês lokar samastasso que nós e todos os seres em toda parte que nós e todos os seres sejamos feliz. Que haja então paz. 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 Nos três mundos. No mundo físico, ancestral e espiritual. Mas como vocês viram, o lótus do coração tem que ser aberto. Abro as janelas do meu coração. Como ensinou no professor Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Quatro poderes para a gente encerrar juntos. Façam isso comigo. Abro as janelas do meu coração. Abro as janelas do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Abro as janelas do meu coração. na voz do querido Edson Aquino. Abro as janelas do meu coração. Cantando essa canção maravilhosa. confio, aceito e agradeço. Entrego, aceito e agradeço. E vai nos tirar cada um dos campos da nossa vida, da nossa experiência, dos quatro saberes. Então, obrigado por me ouvirem aqui, neste momento. e agora eu quero abrir para perguntas para a gente poder conversar um pouco sobre tudo que nós estudamos aqui dentro. Podemos fazer um talk agora, tirar dúvidas, clarear pontos sobre o que nós estudamos e sobre também o curso. Ok? Então, deixa eu voltar para cá com vocês. Então, se tiver alguma pergunta para você, Manu, pode trazer ou vocês podem simplesmente levantar a mãozinha, abrir o microfone, se não abrir, digita e chega até a gente. Alguém quiser falar algo? Por favor? Eu não tenho tudo aqui na minha tela, mas eu espero que quando você falar eu possa ver você. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat ainda, mas pode abrir seu microfone, Raquel. Bom dia. Ei, Raquel! Emocionadíssima! Muita história, né? Muita história, muita vida, muita plenitude conseguida através desses encontros e muito bom te ouvir. Eu que participei da sua jornada, sei o tanto que o seu trabalho é sério, sei o tanto que a sua vida é comprometida com o que você sente, com o que você fala. eu sou muito agradecida por esse momento, tenho certeza que esse curso vai ser lindo, porque você tem essa beleza dentro de você para compartilhar com as pessoas. Então, quando você tem beleza dentro de você, você embeleza as pessoas, né? E foi uma apresentação muito linda, eu também queria chamar a atenção, não escapou a arte dos slides, como que foi uma fala tão assim, sabe, junta, concatenada, assim, sabe? Toda uma arte linda. Muito obrigada por essa aula, Mário, obrigado também às pessoas que vieram para essa roda, nós estamos cada um no lugar, mas a gente sabe que a gente está numa roda muito forte, muito firme, né? E buscando aprofundar esses aprendizados. Mário, nós temos aqui também nessa roda uma ex-aluna da fundação que é a Marlene Zilis, que está aí com a gente. Que lindeza, né? Obrigada, querido. Um beijo para você, para a Elô, para o Tomás e para a Maria Luísa. Obrigado, Raquel. Um beijo também para você, querida, e depois a gente pode fazer uma live para contar a nossa história, não podemos, Raquel? Lógico, lógico, e nós continuamos trabalhando, né? No final de semana passada eu estava dando um curso em Cotia. Sim. É. Que boa, que boa, querida. Ok, obrigado, Raquel, pelo seu carinho e depoimento. Alguém quer dizer algo ou contribui aqui? A Sandra Mara perguntou, a Sandra Mara perguntou, quando falamos de tomar a mãe é perdoar? Gostaria de entender melhor isso. Não, nunca perdoar. O perdão, ele precisa que você se coloque de igual. Aqui, o perdão é uma arrogância do filho. A gente pode apelar perdão no sentido de liberação, mas é aceitá-la completamente. O perdão cabe para a mãe na dimensão do respeito, como palavra, como símbolo de que eu te tomo como você é. E está tudo bem que seja assim. É maior, Sandra, tomar a nossa mãe a plenitude e ser ela quem ela é. Para eu perdoá-la, Sandra, eu tenho que corrigir Deus, eu tenho que corrigir o Dharma, eu tenho que corrigir a ordem que me trouxe esse mundo. Eu tenho que escolher uma outra mulher melhor do que aquela. E ela me dá precisamente a estrutura para eu viver o meu karma e o meu Dharma. Para eu reacender o que pode me machucar e para eu acender o que pode me curar. É, na verdade, ela é que pode nos perdoar se nós nos escaparmos na arrogância de filho tentando ensiná-la como ser nossa mãe. Ela que será bondosa o bastante para nos perdoar. Tomar nossa mãe está além do perdão no sentido da palavra de que eu me coloco de igual para igual. O perdão se dá entre os iguais. Para os maiores se chama reverência. Se chama a palavra sim. Entrego, confio, aceito e agradeço. Se couber a palavra perdão nesse entendimento, então a palavra é perdão. Mas no sentido cotidiano não podemos usar a palavra perdão. Manu, posso falar? Sim. Eu preciso falar porque eu estou transbordando aqui de alegria, de emoção, de estar aqui com o Mário, com a Raquel, com a Manu, com a Ludmilla. Mas principalmente, quando eu vi a Raquel eu me conectei totalmente a tudo que a gente viveu lá em Perópolis. E essa fala doce que chega no coração é tão gostoso de ver. Mas, Mário, eu quero te falar da minha sensação nesse momento, de quando eu vi que teria essa aula magna e a nova turma, a nova formação. A cada formação é como se a gente recebesse mais força ainda, como se a gente fosse se conectando, como se ficasse cada vez maior e mais forte. Então, a cada aula e a cada nova formação, eu mesmo estando longe de vocês, me sinto tão perto e tão fortalecida de poder continuar esse trabalho que é, na verdade, maravilhoso. Ter tomado, ter feito contato primeiro lá com a Fundação Perópolis, depois a questão do alinhamento, das vidas de vocês do Mário aqui para a cidade, enfim, o que eu quero dizer é que meu coração transborda de alegria, eu estou muito emocionada de poder ver vocês e poder ver que vai se iniciar uma nova formação e novas pessoas se somando a esse trabalho tão fantástico. Então, um beijo grande no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Muito bom ter você aqui nessa manhã e aqui está um dia bem ivotínico, está tudo nublado, assim, garoaninho, está bem ivotínico aqui hoje, em Patos de Minas. Mas eu fico feliz e quero dizer uma coisa muito importante, Marlene, esse ano não é o mesmo curso do ano passado, do ano anterior. Alguma coisa nova vai acontecer com cada pessoa. Tem algo novo chegando, algo novo se abrindo, ampliando tudo em síntese, em poder de conexão. eu tenho a impressão de que algo muito especial vai acontecer e é por isso que a gente insiste muito no que você disse, permanecer conectado com a fonte. Isso é muito especial. Nós tivemos muito cuidado ao longo da vida de estar sempre em comunhão com a fonte. No yoga de Patanjali, o yoga na tradição Shuddha, seguimos no Ayurveda, nos textos mais clássicos, mais alinhados com aquilo que representa a Ayurveda clássica da Índia ancestral, que são os textos do Tcharaka Samhita, do Sushu Kwanhita, e poder receber isso de Dr. Huguet, que está hoje entre as maiores autoridades no mundo do Ayurveda, diretamente com ele. Nos valores humanos, você sabe, em contato diretamente com Swami, com Baba, o mestre que organizou essa compreensão, ela estava totalmente disparsa pela humanidade e é incrível como que vem um mestre e torna essa lógica, com esse poder tão fácil de entender e diz que isso tudo existe coordenadamente e aí nos ligamos à fonte. Na Sistema Familiar a gente teve contato podendo acessar esse trabalho do alinhamento ancestral e trazê-lo para vocês e aí buscar nas constelações do próprio Bert Hellinger, conviver com ele tantas vezes e experimentar essa comunhão de fonte. E aí o que acontece é isso, Marlene, é a mesma coisa sempre completamente diferente. A mesma frase que eu falei aqui, vocês que estão conosco aqui há mais tempo, a Manu, a Ludmilla podem confirmar isso, a Lívia e outros estão conosco, você, o Marcelo, estou vendo aqui agora, a Raquel, veja que a gente escutou as mesmas frases no outro ouvido, numa outra amplitude e eu mesmo sinto que eu estou falando a mesma coisa como se fosse pela primeira vez. Me dá a sensação que eu estou dando aquela aula com o mesmo ânimo, mesma surpresa, uau! Olha o que eu acabei de descobrir, pessoal, algo assim, vocês entendem? Olha o que eu acabei de entender nesse caminho. É um ritmo interno muito impressionante que me dá um rejuvenescimento verdadeiro. Aqui está um clima bem BH, bem votínico também. Votínico, quer? Bom, a Nayara perguntou, no caso, seguindo com a pergunta da Sandra Mara, e no caso do pai, com relação ao perdão, com relação a tomar o pai. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só existe um ser que se interpõe com nós, nosso pai, que é a nossa mãe. só ela pode confundir o nosso pai com o marido dela e falar do marido dela para nós como se fosse nosso marido. E aí nos confunde. Falar daquele cidadão que foi embora, que largou, que não paga imposto, que é vicioso. Ela está falando do cidadão e não de nosso pai. Nosso pai, se nós o tomarmos a dimensão de quem ele é, quando nós conhecemos aquele homem, o cidadão, o ser humano, eu sou capaz de entender que o ser humano está em evolução, que o João segue o seu caminho evolutivo, mas dele, eu não preciso do João quanto ser humano. Dele, eu recebi o João quanto meu pai. Quando eu conecto nessa frequência de percepção, eu nunca vou vê-lo fora daquilo que realmente pertence a mim, meu pai. Isso explica porque nós podemos amá-lo de qualquer maneira que ele venha para a nossa vida. É a mesma dinâmica. Nosso pai e nossa mãe ocupam o lugar de igualdade. Aliás, é muito importante que nosso pai esteja muito forte em nossa consciência. E nossa mãe nos dá o nosso pai. Lá, lá, houve uma vez que eu conheci uma senhora que depois de 20 anos casada com seis filhos, ela decidiu separar-se daquele homem. correto? E ela mandou esse homem embora de casa. Mas sabe o que ela fez? Ela colocou a cadeira dele ocupada por um paletó de modo que nenhum filho nunca pôde sentar naquela cadeira. E manteve a história do pai frequentemente naquela cama. E deixou muito claro para eles, quem foi embora foi meu marido. O pai fica. O pai de vocês fica. E nunca permitiu nenhum filho falar mal do pai. Isso ela me contando. Isso ela me contando. uma senhora simples, do povo, aquela mão calejada, aquele rosto marcado de sol, aquela pele rugada, aquele cabelo que parecia uma senhora do norte de Minas, aquelas sendas lavadeiras do norte de Minas, mas não era. Uma mulher daqui e me contou isso tudo e assim nenhum dos filhos homens seguiu o alcoolismo. Todos casaram, tiveram seus filhos e todos os, todos, em todas as cerimônias importantes da família, todos os encontros, o pai está presente. Embora o casal está separado. Eu não suportei ficar com o seu alcoolismo, mas eu suporto o pai de meus filhos. Essa é a frase dela, não estou inventando. A hora que ela falou isso, é claro que logo em seguida eu desmaiei, porque é o que nós ensinamos, não é isso? É o que a gente fala e falamos bonito, filosoficamente. Aí você vê uma voz de uma mãe, uma senhora do povo falar a mesma frase, a mesma ideia como a gente coloca. Entende? Isso me dá uma beleza e foi muito dignificante ouvi-la. Foi uma senhora aqui perto, na cidade de Patrocínio. Cabe mais um pouquinho ainda? Temos mais uns dez minutos. Mário, a gente ficou, quando a gente fala de mãe e pai, a gente tem uma noção muito romântica do amor entre mãe e pai. E aí, como que se dá esse amor? Sendo que um pai abandonou um filho, uma mãe abandonou um filho, ou teve todas as histórias? Como que é esse amor? Ele abandonou por amor. Ele abandonou por amor. Tem um amor doído por trás, um amor adoecido. Quando tem uma mão e a mão tem um espinho e eu não posso segurar o copo porque tem um espinho, a mão continua, o copo continua. Só não segura por causa do espinho. Compreende isso? O amor permanece. A fidelidade do amor dele permanece. Ele foi machucado com alguma história. Ele foi embora por causa de uma dor ancestral da família que não conseguiu desamaranhar. Lembra os fluidos que passam pelo sangue que transitam de uma mãe para o filho? Não é só sangue com componentes de carbono, com componentes orgânicos. Ali passa o plano ancestral para os seus filhos. E esse homem não conseguiu sair desse plano ancestral. Papai, obrigado pela vida. Eu te vejo embora porque o senhor não conseguiu sair a tempo das histórias do seu pai ou do seu avô. E eu compreendo isso. Sabe o que eu vou fazer, pai? Eu vou ser um excelente filho. Quem sabe assim eu não preciso levar para o meu filho a mesma dor que o senhor trouxe para mim. E aí, quem sabe de alguma maneira o senhor me vendo o seguinte e diz mesmo sendo um pai ruim o meu filho deu certo e se eu fosse bom então? Imagina o que ia acontecer. Você inspira o seu pai a ser pai sendo filho. Guarda essa frase por favor. Eu me inspiro o meu pai a ser meu pai sendo filho e não dando custo de valores humanos para ele e não dando custo de constelação familiar para ele. Senta aqui, pai. Eu vou tomar a bênção. Você vai assim. E fica aquele filho chato que vem dos encontros animado querendo mudar o mundo e dando custo aos seus pais como serem pais melhores. Isso não cabe. Os pais não aceitam. Graças a Deus os pais não escutam os filhos arrogantes. Graças a Deus. Até às vezes a mãe fica meio perdida. É, filha. Então é bom para nós. Mas passam três dias e a mãe não faz nada aqui. Porque ela não cai nessa conversa. Então esse é o ponto importante. O amor não é romântico. Ele permanece. O que aconteceu que adoeceu machucou alguma coisa está acontecendo. Ele não está não amando aquele filho. Só está machucado. Eu poderia contar uma história de um homem terrível que estuprou uma menina e ela engravidou e teve a criança e ele saiu andarilho pelo mundo. Eu o conheci. Eu o conheci voltando do encontro de Bertha Hesgaard. Estacionei na cidade de Paracatu para abastecer. Ele veio no carro e disse olha vai nascer uma criança aqui nesse carro. A Heloísa estava grávida. Só que a Heloísa estava aqui em passos não comigo no carro. Eu disse mas que homem é esse? E ele me contou essa história. E sabe o que ele faz a partir de então? Eu tive que ir embora meu filho porque a minha presença ia contaminar o meu filho. Mas todo ano eu volto em São Paulo. Ele mora lá aí é um nome diferente em São Paulo um daqueles bairros de São Paulo. Deixa eu tentar lembrar. Não sei o que, Mirim. E aí eu fico atrás das árvores na rua vendo-os brincar. Todo ano eu volto o aniversário dele. Eu não posso estar presente como pai porque o que eu fiz foi terrível. Mas eu os vejo crescer de longe. Eu caminho pelo mundo e todo ano eu volto lá para ver meus filhos. Imagina eu voltando o Heleng esse homem entra com a cara dentro do meu carro num posto de gasolina na beira de uma rodovia e me fala isso. Eu digo o amor não termina nunca. Só adoece. Se eu acender um palito de fósforo no elevador a gente enxerga quase que tudo. Se eu acender um palito de fósforo numa sala enxergaremos um pouco menos. Se eu acender num salão num estádiozinho de esportes enxergo menos. Se eu acender num campo aberto eu enxergo quase nada. Então não é que não tem luz não é que não ilumina compreende? Depende onde essa luz é colocada para que ela possa revelar na sua qualidade de vida. É só isso. Ah, ele me contou uma coisa linda que o filho um dia ficou olhando para a árvore. e aí nesse dia ele falou que não poderia voltar lá mais porque o filho disse mãe eu acho que eu vi o papai o filho nunca viu o pai na vida e ele estava atrás da árvore mas ele escutou mãe eu acho que eu vi o papai eu agora acho seu Mário que eu não posso voltar lá mais é assim eu não quis orientá-lo nada não quis saber nada com ele só quis ficar grato eu achei que eu era pequeno demais para acrescentar alguma coisa na vida desse homem tem mais uma pergunta aí? Eu penso que essa sua última fala respondeu um pouco do que a Tati perguntou porque ela perguntou como fica a questão dessa aceitação quando existe violência e abuso por exemplo mães e pais que violentam os filhos os pais violentam os filhos é mães que expõem é um pouco mais difícil às vezes tem que tirar crianças de perto não dos pais de perto do João e da Maria de perto da Francisco e do Pedro o ser humano está muito doente e na creche e no abrigo ou nos pais adotivos temporários permaneçam falando coisas lindas de seus pais é aquela história que eu não vou contar vai ficar mais uma história que você conhece bem do Emerson e do Anderson ok mais perguntas? quem quiser perguntar eu não vejo todos você que tem que ir a aula eu Raquel o Mário só aproveitando eu estou indicando esse seu trabalho para algumas pessoas elas inclusive não puderam estar aqui hoje porque elas estão em curso também online mas eu gostaria vocês vão enviar a frequência dos encontros a agenda desses encontros dessa formação para eu poder enviar para as pessoas o horário como que está estruturada essa parte das aulas a Manu pode responder obrigada eu vou enviar para vocês por e-mail vocês colocaram os e-mails no Simpla eu envio tudo direitinho ok ótimo para a gente poder compartilhar e indicar esse trabalho que sem dúvida alguma é transformador obrigada Raquel obrigado a todos vocês que entram nessa rede de multiplicar esse trabalho junto vai já um PDF com a programação do curso e aí vai ter toda a extensão e as datas mas é fácil guardar Raquel primeiro final de semana do mês de março a dezembro é assim sempre todos os anos todo ano começa o aniversário do Tomás logo depois do aniversário da Maria Luísa que é amanhã Mário a Áurea pediu se possível falar um pouquinho sobre os irmãos então no fluido do sangue que segue o irmão mais velho tomou o primeiro ele é mais prejudicado ele pega uma quantidade de veneno maior quanto tem muito veneno naquela família correto por isso que ele é o mais reverenciado pelos seus irmãos porque os seus irmãos sabem que ele tomou uma carga maior para purificar os irmãos quanto mais filhos nascem mais puro vai ficando os mais novos então os mais novos reverenciam o lugar difícil que os mais velhos tomaram para tomar essa carga ancestral e ajudá-los a serem melhores então surge a hierarquia de reverência do mais velho ao mais novo incluindo os que morreram essa semana tivemos uma experiência maravilhosa da criança que morreu eu perguntei quantos que vocês são nós somos três filhos só que o irmãozinho a irmãzinha primeira viveu seis horas eu disse mas como que você esqueceu honestamente é fácil para você ser o mais velho ele disse não é não é porque você não é o mais velho cadê a sua irmã e aí ele colocado no coração você pode imaginar a hora que é uma das cinemas mais lindas que você vai assistir entre os irmãos por isso que as suas avós antigas nossas avós ensinava não não ensinava ela fazia colocava o segundo filho sobrinho não como se chama afilhado colocava o segundo filho afilhado do irmão mais velho lembra disso o irmão mais velho padrinho do segundo o segundo padrinho do terceiro havia se cuidar de algumas avós exatamente para tornar automática a percepção do lugar maior do irmão em relação aos outros a hierarquia entre irmãos tem que ser respeitada estou tendo um irmão que prosperou muito muito ele é o quarto filho o mais velho está muito pouco próspero não prosperou e ele está sentindo envergonhar de ter prosperado os irmãos então estou ensinando para ele como reverenciar aquele irmão ajudá-lo a crescer sem ocupar o lugar de mais velho e sem ajudar demais o mais velho por exemplo empregar esse irmão nessa empresa será prejudicial para a empresa porque esse irmão ele vai como subalterno e infeliz para essa empresa a tendência é fechar a empresa não contrate um irmão mais velho para tentar ajudá-lo coitadinho porque ele usa muitas drogas não faça isso e aí entra todo um caminho que não vamos abordar agora vamos abordar no curso combinado? Ok cabe mais uma pergunta para encerrar pode ser um agradecimento? pode Lívia na verdade até um depoimento porque eu fiz o curso de sistêmica primeiro mas o meu primeiro contato com você que foi na oficina de volta para casa eu já fui muito tocada e já senti que transformou muito a minha vida eu senti que eu tinha um caminho para seguir e que você podia me ajudar nesse caminho como realmente aconteceu então hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve mais amorosa mais aberta para o mundo é verdade é uma transformação assim eu estou gostando de viver assim de um jeito mas é até difícil falar porque eu sempre gostei de viver mas eu estou sentindo a vida mais deliciosa né o meu olhar ele está mais macio para olhar para as coisas eu vejo com tudo com mais amorosidade é como se tivesse tudo colorido a minha vida então eu queria agradecer e falar para as pessoas que isso realmente é um curso para a vida né apesar de eu usar isso profissionalmente também levar isso para as pessoas é transformador né e eu tenho uma imensa gratidão e eu quero continuar conectada com essa fonte porque eu sinto que esse caminho é só o começo né de uma grande caminhada muito prazerosa né aquele passeio para arachá e todos os encontros né tudo assim eu vou colocando aos poucos na minha vida as coisas porque tem o tempo de cada coisa amadurecendo né mas eu sinto que é várias sementes que foram plantadas em mim que cada dia eu vejo surgir né a questão da alimentação que eu achava assim não vou conseguir fazer isso hoje eu olho para algumas comidas e meu corpo rejeita alguma coisa e não depende mais da minha cabeça são sementes plantadas mesmo né e aí aos poucos eu vou encontrando esse caminho e a ressonância de purificação porque um vez purificado papilas purificado tal órgão ele não solicita mais aquele alimento daquela maneira ele até rejeita ele rejeita e as células recuperam o seu movimento natural é como quando a gente criança tomava toddy né aquele aquele nescau muito doce que sobrava açúcar no fundo hoje a sua boca não aceita mais aquilo entende então você vai modificando os padrões corporais e relacionamentos né Lívia você nota que o cheiro das pessoas passa a ser mais aguçado a você cheiro que eu falo não só o cheiro físico mas a percepção da pessoa né numa fase a gente fica um pouco a gente preocupado em estar julgando as pessoas conter você a destra isso em você e vira uma capacidade de perceber como se aproximar ou só dizer olá e com a desculpa da pandemia né a gente não precisa abraçar tanto então olá tomara que volte depois os abraços sinceros mas neste momento você está dizendo algo muito precioso há uma reprogramação uma devolução de nós para nós mesmos excelente e é muito e é muito espontâneo é de dentro para fora sim né por isso que eu usei a simbologia da semente são sementes que caem no nosso corpo na nossa mente no nosso coração e começam aos poucos começam a abrir a crescer e a sair para fora e você vai ficando cada dia mais surpresa então como diz a Marlene e fora as pessoas maravilhosas que a gente conhece nesse encontro né as amizades que a gente vai construindo é tudo muito lindo obrigado Lívia obrigado uma generosidade que eu não conhecia obrigado meu bem eu queria terminar passando um vídeo para vocês vocês aceitem só mais um segundo um minuto e meio tá eu quero passar um pequeno vídeo e a gente para a despedida tá por favor aguenta aí um pouquinho para a gente assistir Jogos a Ayurveda sistêmica familiar e valores humanos quatro saberes com quatro direções para todos os cantos do mundo do universo como um todo saberes que se complementam e nos levam a um olhar de profunda unidade para a saúde integral do corpo da mente e do espírito esses quatro saberes trazem em seu nascimento a sua origem o seu Dharma o seu propósito de existir que nós e todos os seres sejamos felizes paz para o corpo paz para a mente paz para o espírito assim é esse percurso de vida chamado de os quatro saberes aí vocês podem aplaudir agora Manoela te devolvo a palavra obrigado a todos bem-vindo aos quatro saberes namastê que lindo na voz da nossa madrinha da madrinha dos quatro saberes Liliana alguns aqui conhecem é a madrinha do curso a madrinha que está aí desde o início com o Mário também acompanhando o nascimento do alinhamento ancestral da oficina de volta para casa e dos quatro saberes peguei aí um percurso do nascimento dos quatro saberes também e fico sempre muito feliz de fazer parte dessa história pessoal muito obrigada pela presença de todos estou feliz que vocês estiveram aqui hoje com a gente e é isso é isso a gente vai seguindo nesse percurso de cuidado de saúde e de paz quem está com o computador coloque a todo na tela por favor é gente vão aparecer aí e a gente pode dar o nosso tchau oficial com todos os microfones abertos por favor tá isso beijo Sara e aí Antônia e aí gente tchau pra todos Antônia tchau tchau e beijo 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 gente tchau pra todos tchau tchau como gente faz bem não é gente tchau gente fico com Deus e semana que vem até semana que vem até semana que vem o início dos quatro saberes que bom vê-lo tchau gente beijo